Você sabe o que é um relógio biológico invertido? Não? O Doc vai te explicar. Bom, relógio biológico invertido, ele nada mais é do que um processo de tudo que a gente faz. E quando a gente tem, assim, inversão, é quando uma pessoa tende a ter um hábito mais noturno. Ou seja, aquela pessoa que fica mais interativa durante o período da noite, e ao longo do período de um dia ela começa a ficar desanimada, isso também tem corrente também à luz, que é o ambiente que a gente está. Porque antigamente nós temos somente uma luz de um órgão, e nós pegamos esse hábito, e decaindo à noite, a gente não teve mais nenhuma presença de luz. Já hoje em dia, a gente tem luz a todo momento, e isso acaba atrapalhando, assim, nosso metabolismo, nosso fogo de concentração, e assim por diante. Doc, como que eu faço para consertar isso? O primeiro é você ter uma rotina de um órgão tranquila, e em diante disso você precisa dormir oito horas por noite. interromptas. Ah, Doc, eu preciso acordar sempre de manhã. Como que eu posso fazer? Porque de manhã eu não consigo acordar. Bom, você pode acordar uma hora antes, todos os dias. Então até você atingir a sua hora adequada, você vai ver que você vai se acostumar. E você quer saber mais sobre como o sono pode afetar e influenciar o seu organismo? Então acesse nossas redes sociais. E aí E aí E aí